Alô galera de Porto, segurei o enche o copo que o vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando A voz da vaquejada Amar seu defeito é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não usa sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum redor Você tem algo que só Deus exprime Quanto mais simples, mais bonita a mim Andes, pulseiras e trincos pra quem? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar Outra pessoa eu chego a apaixonar Corro de medo de você mudar Outra pessoa eu não me apaixonar Volte a aparecer A voz da vaquejada É só enchendo e derramando Contatos para o setenta e três nove 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 setenta e cinco trinta e um dez Quanto mais simples, mais bonita a mim Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci teu homem, vou morrer teu fã Morro de medo de você mudar Outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Outra pessoa eu não me apaixonar Opa pra aparecer Daniel nos teclados Botando pra descer o gato É, pirateiro CDs A voz da vaquejada Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Geratias eu não vejo a saudade Vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraço a ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem salveu Como der Bota pra descer Que essa é a voz A vaquejada Bota o tanto pra descer o gato É só enchendo E derramando Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Geratias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraço a ela Que ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem salveu Como der Bota pra descer Chocolate É só enchendo Ela sabe que eu amo E não sei viver sem eu Mas tá muito complicado Tanto pra me comer É um desgosto profundo É o amor maior do mundo Que a gente toma bastante Fim querendo sem eu perder Fim querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Chora E não sei viver sem eu perder Eu sempre quis Bota pra descer É só encher E derramando Contatos para show 73-99-75-31-10 Whatsapp A voz está vaquejada A voz está vaquejada Eu tenho matando Eu tenho matando A minha paixão Uma boa palestra Até cor de ouro Rainha de cor E um velho flagão Tenho um par de espor Ao arreio e o laço Um boi ao diaço O rabo de tapu Tenho uma coalhada Ainda pretenda Caprichada e feita Só de couro cru O ampeão quebrado Sorrendo pra vir Pra lembrar o frio Eu também guardei O celeiro branco Que perdeu o pelo Apesar dos erros Com que eu cuidei Também o cachimbo De que não colou Quantos perilombos Escolhei e espantei Do estrilho esquerdo Que guardei com jeito Porque o direito Maceu e eu quebrei Bota pra descer Na nota fiscal Já tá toda amarela Na primeira cena Que eu mesmo comprei Daí o sorinado E na casa nasci Duzentos e trinta Na hora eu paguei O saco a jerica Com Deus a prevejo Não vende Não deixo Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Segurei o travo E o ouro do saco É a recordação É a voz de Deus Contatos para show 73-99-75-31-10 Whatsapp É, Pirateiros CDs A voz da vaquejada Alô, três jornalistas O copo que o rato Ele tá chegando Alô, gerente Um abraço É só enxergar e derramar É o seu encanto Que me encanta tanto Você nem sabe Quanto que eu te desejo Choro de amor E meus olhos em vez Me olho no espelho E é você que vê Bota pra você É o seu encanto É o seu encanto A água do teu beijo Me faz frutuar Até parece o mar Essa magia louca Sospiro por seu ar Me aqueço com seu cor Morrendo eu vou Aos poucos ao céu Na tua cor Em meus pensamentos Já estou te amando Fico só imaginando Só eu e você Você me diz que sim Que eu te digo a ser E faço do meu jeito Tudo pra acontecer Eu passo com você Uma noite apenas Nada ensinei nessa nossa história Eu sou o ator E você é a atriz Vamos ser felizes O momento é agora É só encher e derramar Quero ir embora Então e te levar Se só quer ficar Que fique com mim Sou seu segurança Trago esperança Trago as alianças Pra casar contigo Volta pra descer É só enchendo E derramando A voz da vaquejada Alô Rogerão Enche o copo Que o vaqueiro Tá chegando aí Foi lá na Macha Preta E tudo começou Onde ele cantou Sua primeira toa Com a voz afinada Sem pausa Ou paupela Hoje cara velha Sua história é contá Volta pra descer Daniel Meu senhor Muito obrigada Pelo que ele me deu Pra fazer essa torrada Homenagem ao amigo meu Foi um coração de luto Passa a hora no tributo Ao vaqueiro que morreu De Alagoas pra o Brasil O seu nome consagrou Correndo nas vaquejadas Todos mal fazendo show Por um mal proibido O vaqueiro nos deixou Jesus Cristo lhe mandou Carvalho, branco e selado Primeiro chapéu de vão Para ressuscitar E seu vaqueiro no céu Sendo infortalizado Em 27 de vai A chapéu de chegou Dormindo a casa dos pais Pois a noite passe achou Resenteando seus pais O carro que comprou E logo a boquinha da noite Pega a pinta no seu nome Debrou-se ao lado do filho Pra ele não dorme só Não sabia que a morte Já estava ao seu redor Foi em sua residência Uma pistola ele pegou Chegou no apartamento Pra rever aquele amor Se despediu de seus pais Toda vez pra nunca mais Depois disso se ativou Um bom jornais anunciado Perdeu o cano de ouro O Brasil em 16 Muita gente caiu no choro E acha preto e verdinha É naço do seu visor Contatos para o show 73 9 99 75 31 10 WhatsApp A voz da vaquejada Alô, vaquejo no Brasil Presta atenção nessa canção Sou vaqueiro no vestido Aprendida de menino Essa é minha provisão Já andei com a sua morte Já deitou o brigado forte A pedido do patrão E nessa vida de vaqueiro Tem carreira e boligênio No cerrado e no morão E nos lugares que eu chegava O boi da vaque eu voltava Então era campeão Sentindo a pega de gado Eu chegava e dourava E pegava o boi de mão Não sabia o que era certo Mandava de peito a pé Nunca tive uma paixão Um dia me convidaram A pegar o couro bravo Na fazenda de um doutor E quando cheguei na fazenda Avistei uma morena Meu coração faltou E essa linda pôr E essa linda pôr É a filha de doutor Sinto muito em dizer Eu falo meu seu pobre A sua família enorme Nunca vai me pertencer Eu vou deixar essa fazenda É só encher 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 A voz da varejada Foi tocando minhas canções O meu é que eu conheci você Nos palcos da felicidade Mas não imaginava que no palco Pra meus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que no palco Pra meus braços iria se tornar realidade Eu jamais imaginava que você Teria apenas uma noite de amor E foi somente mais do outro Em sua cama Meu é sério Você foi comigo E foi somente mais do outro Em sua cama Meu é sério Você foi comigo E foi somente mais do outro Pra ser sincero Quando paro pra pensar Tinha certeza Que você não merecia Tanto carinho Tanto amor Tanta sinceridade Ser enganado Sem saber eu pereci Tanto carinho Tanto amor Tanto sinceridade Ser enganado Sem saber eu pereci Eu só desejo Eu só desejo Que você seja feliz Também não quero Peler a sua amizade Quando sentir sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um baqueiro de verdade Quando sentir sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um baqueiro de verdade Oh, Daniel No espectáculo Botão Pareceu o gato Alô, Frisa É só encher E derramar Contatos para show 73 9 99 75 31 10 WhatsApp É Pirateiro CD A voz Da vaquejada Alô, vaqueiro do meu Brasil Essa é mais uma canção Da voz da vaquejada Botando pra descer o gato E essa música vai Especialmente pra todo brasileiro Que tem em suas mães É aquele grande abraço Camino que lá vai ir Pra o rumo das minhas terras Por favor, faça a parada Na casa branca da ser Ali moro na velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Bota pra descer Sem dó, meu filho Essa é a voz da vaquejada Caminheiro Diga pra mãe Zela bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo E o finado pai me deu E o meu cachorro campeiro Meu belo índio brigador Minha velha espingada E o meu violão chorador Vai, caminheiro Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Me faça esse favor Essa é a nova pegada Que chegou no Brasil inteiro A voz da vaquejada Botando pra descer o gado Pra me diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Mas vou por nós tudo E vou trazê-la pra cá Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Me faça esse favor Vai, caminheiro Vai, caminheiro Me faça esse favor Falou, Lies Falou, Lies Volta pra descer, nego, véi Sim, dó É só enchendo e derramando A voz da vaquejada Que chegou no Brasil inteiro A voz da vaquejada Volta pra descer, nego, véi Eu aceito Essa música aqui vai especialmente Ao meu empresário Breno Pinheiro De São Paulo É só enchendo e derramando Com a parceria da Calfe Produções Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem De você Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Sabe quem Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Sabe quem Sabe quem Sabe quem É só enchendo e derramando Sabe quem Alô, amigo Quando abrações Essa galera massa Daí da Bahia De Porto Segura Ações Cheio e derramando Sem dólar Quando batir meu olho Em você Me apaixonei Meu coração Fulhou do peito Quando te vi Pela primeira vez Sorrindo Me criei Naquele jeito De boca seca Mão gelada Pé na mão Não conseguiu Me segurar Não veio A hora de chegar Esse momento Pra gente Brincar Oh 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 Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Eu tô afim de alguém Sabe quem Vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem Eu tô afim de você Contatos para o seu 73 999 75 31 10 WhatsApp Ei 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 Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Que copo na mão Acabou o senhor Eu falo pra meus companheiros, ele não deu um segundo Quando sofre deste mundo, a mulher de uma mulher Ei, homens que é casado, desprezado A mulher vai dormir no cabaré Volta cedo e um cruzado, entrou no canto danado Chega e diz que é solteiro, que é rico, que é indiê Que é o dono do mundo Quando sofre deste mundo, a mulher de um cachacê Olha o meu cumpadiligo, que velha da cabaceira Lá tem cachaça cheia, toda hora, todo dia Desconhece a pedesia, bebe outra pra esquecer Já começa a perceber que a cachaça vai pegar E se vai se levantar, tem a conta que é pagão Fala, padre, gubarão Fala, padre, gubarão Que velha, linda, todo dia Bebe quente, bebe pia Bebe pra vir esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar, tem a conta que é pagão Tô dizendo hoje em dia, você pode mandar pé Que a vontade está chegando Essa cheira de mulher É a voz da maquejada Isso tem como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou ligar o opão É, 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 é Pirateiros CDs